O Peter Doancaps fez um vídeo sobre isso, eu vi que na última live vocês estavam comentando também sobre isso, só que eu não estava, eu realmente não estava a par do assunto. Eu acho que o Alan comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o post que o Alan fez. Ah, aqui ó, o Alan fez esse post aqui, onde ele mostra, né? Atenção, o SINDEP pede novas ações ao Ministério do Trabalho ao combate à pejotização do setor de TI, né? Nessa sexta-feira, dia 6, o SINDEP-SP protocolou um pedido de compartilhamento de informações do Ministério do Trabalho com o objetivo de combater a precarização e a pejotização do setor de tecnologia de TI em São Paulo. Aí o cara botou aqui, né? O que seria internacionalização ilegal de mão de obra? Aí o cara botou, ó, são empresas sem sede no Brasil que contratam brasileiros sem nenhum vínculo. Algumas delas deixam trabalhadores sem receber e sem assédio no Brasil não tem como cobrar. Há casos como a Bairis, deve, que chegou a utilizar CNPJ falso. O cara botou aqui, então, se uma empresa gringa contrata um desenvolvedor brasileiro em regime PJ, mesmo pagando tudo em dia, isso está errado para vocês? O cara botou, sem sede no Brasil é ilegal. Quem se responsabiliza pelo contrato? Galera, um contrato cria leis entre as partes. E o Alan está aqui, ele botou a porcaria do sindicato, querem me proibir de exportar o meu serviço e me deixar de sem trabalho. O Alan é uma das pessoas aqui do nosso Discord, mas tem dezenas de pessoas do nosso Discord que são programadores ou que prestam serviço para empresas lá de fora. Tem um grande amigo meu aqui no Discord que ele ganha dois salários mínimos, né? Prestando serviço para uma empresa dos Estados Unidos. Só que são dois salários mínimos americanos. E lá no estado onde ele presta serviço, o salário mínimo é 1.700 dólares. Então ele ganha 3.400 dólares por mês. 3.400 dólares vezes 5, a gente não precisa ser muito inteligente para saber que líquido que cai na conta dele, mesmo pagando os impostos de renda, mesmo pagando todas as coisas, dá para saber que ele ganha mais de 10 mil reais por mês. Dá para saber que esse cara prestando serviço para uma empresa imperialista, capitalista, malvadona americana, pagando dois salários mínimos, que seria um salário como qualquer um outro lá nos Estados Unidos, aqui convertendo para cá, trazendo esse dinheiro para cá, importando esse dinheiro, são mais de 10 mil reais que caem na conta dele todos os meses. E ali no Discord, só das pessoas que eu tenho contato, dos membros founders aqui, das pessoas que falam comigo, tem diversas pessoas, né? Tem o Francis ali que trabalha, eu acho que é para três empresas diferentes. Ele presta serviço para três empresas diferentes, recebe em dólar as três empresas diferentes e já tem apartamento que está, tem casa que está, tem tudo que está, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Então o que o sindicato quer fazer? O sindicato quer fazer, quer tornar esse tipo de trabalho ilegal. Eu gostaria muito de saber como que eles transformariam isso em ilegal, né? Porque eles estão falando ali que não paga férias, não paga os direitos, as empresas não têm sede no Brasil. Cara, contrato cria leis entre as partes. Se eu tenho um contrato com uma empresa americana, a empresa americana ali, beleza, a empresa, claro que ela pode ir para mim e falar, cara, não vou te pagar, grande abraço, valeu, falou, né? É complicado? É realmente complicado. Mas muitas das vezes, como esse meu amigo ganha dois salários mínimos, vale bastante a pena, vale bastante a pena, porque onde ele ia ganhar mais de 10 mil reais como, sei lá, um programador com três anos de experiência aqui dentro do Brasil? Eu acho pouquíssimo provável que ele ia ganhar esse valor aqui dentro do Brasil, né, cara? Então, mais um exemplo de como o Estado, ele não quer arrecadar, galera. Isso não é uma questão de arrecadação, porque esse cara está ganhando 15 mil reais por mês, está literalmente entregando 5 mil reais de imposto de renda para o Estado todos os meses. Não é essa a intenção do Estado, já falei aqui nenhuma, nem duas, nem dez vezes. A moral do Estado não é apenas maximizar a arrecadação de dinheiro, a cobrança de impostos. A moral do Estado é deixar o pobre, pobre para sempre. Essa é a meta do Estado, essa é a meta do Estado. Então, você aí que faz algum tipo de serviço para fora do Brasil, saiba que talvez isso esteja com os dias contados, pode estar com os dias contados, creio que não vai passar, porque a empresa pode te pagar por um milhão de maneiras diferentes, e você pode transformar esse dinheiro em outra coisa. Cara, tem milhões de maneiras aí para as empresas fugirem disso, né? Claro que isso pode afastar algumas empresas de fazerem isso dentro do Brasil, mas eu espero que isso aqui não vá para frente, né? Espero que as pessoas possam continuar trabalhando, porque eu conheço várias pessoas ali no nosso Discord que são programadores, prestam serviço para fora do Brasil e ganham muito, mas muito mais dinheiro do que se estivessem trabalhando aqui com muito mais experiência dentro do Brasil. É o sonho de praticamente todos os programadores, cara. É prestar serviço para uma empresa lá de fora e ganhar em dólar e trazer para cá, trazer uma moeda menos pior do que o real aqui para dentro, transformar em reais e viver uma vida extremamente confortável, de cabeça erguida, um emprego aí que não teria realmente problema nenhum. Mas os sindicatos cumprindo aí o que é o trabalho deles, né? Que é atrapalhar a vida da população, né?